E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos dar um recado rápido aqui. O Instagram do Aftermath tá bombando. Tem foto das jogatinas, resultado dos jogos da semana, e a gente tá começando a criar conteúdo pra IGTV, que é uma parte do Instagram onde a gente pode colocar vídeos na vertical. E você só vai receber notificação disso se você seguiu o Aftermath no Instagram. Então corre lá, procura por AftermathBG e segue a gente. E antes de começar a falar do jogo de hoje, já se inscreve no canal e dá joinha pra já ajudar na divulgação. E o jogo de hoje, rapaziada, é esse aqui do lado, ó. Sword and Sorcery, dos designers Simone Romano e Núzio Surace. Lançado no Brasil pela BV, joga de 1 a 5 jogadores, e cada partida vai levar 90 minutos. E as mecânicas são as seguintes. Se prepara que tem um monte, hein. Qual é a pegada do jogo? Sword and Sorcery é um cooperativo, e cada jogador vai representar um personagem da partida. Nesse jogo não tem Overlord, ou seja, não tem aquele jogador que joga contra os outros jogadores. É todo mundo contra a inteligência artificial do jogo. E o tema dele é de fantasia medieval. Só que tem uma parada bem diferente e bem bacana. O grupo escolhe qual é o alinhamento dos personagens. Se eles vão ser bacanas, ou se eles vão ser malvados. E dependendo dessa escolha, você vai ter habilidades diferentes, e acontecimentos diferentes durante o jogo. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico melhor as regras, e depois a gente volta com as considerações finais. Houve um problema com o áudio original. Foi preciso fazer uma gravação em off. Cada jogador recebe um tablo, e cada lado vai mostrar o alinhamento que você escolheu. Junto com isso vem a sua miniatura, e um dial que define os seus poderes de acordo com o seu nível. Na escolha do personagem com o seu alinhamento, você vai ter duas cartas diferentes. Uma pra quando você escolhe ser bonzinho, outra pra quando você escolhe ser mal. Nessa carta, vem todas as suas habilidades, e as suas estatísticas de mochila, save e movimento. Na parte de trás tem as estatísticas de quando você morre, como é que você joga quando é fantasma. Os jogadores também devem escolher as suas habilidades básicas, iniciais, que devem ser de acordo com o seu alinhamento. E o bacana dessas habilidades é que elas possuem cooldown. Quando você usa, você vira ela, e os marcadores ficam atrás. Então você vai ter no seu tablo, o seu personagem, habilidade, equipamentos, e sua arma. No seu turno, o herói tem uma atividade de movimento. E o valor do movimento fica definido na carta. As atividades de combate e as outras atividades de ações são definidas no dial de acordo com o nível e a classe do personagem. Depois que o jogador joga, é a vez dos inimigos. Você compra uma carta de encontro do deck de encontros e resolve ela. Na carta dos inimigos, além das estatísticas deles, estão como eles se comportam de acordo com o posicionamento deles nas batalhas. Se eles vão atacar à distância, ou se vão atacar corpo a corpo. Depois que todos os jogadores jogarem, uma carta de evento é aberta e é resolvida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Sword and Sorcerer pela primeira vez? O jogo tem uma regra muito bacana de respawn. Que quando o jogador morre, ele vira a carta dele e ele passa a ser um fantasma. E ele tem que ir até um ponto de respawn pra poder voltar com o personagem dele. Porém, você perde Soul Shard e perde nível quando morre. Quando essa regra é apresentada pra você no início do jogo, você meio que dá uma relaxada. Mas não faça isso, cara. Porque se você perder Soul Shard, você não evolui o nível dos jogadores do grupo. E nas missões seguintes, a tendência é a coisa ficar mais difícil ainda. Então, essa é a minha dica. Não se empolga com essa possibilidade de morrer e continuar jogando e achar que não tem que se preocupar com a morte. Se você morrer, no final das contas, quando você for ver quantas Shards você ganhou, o prejuízo vai ser grande. Bem, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8,5. Pra mim, Sword and Sorcerer é um dos melhores dungeon crawlers de fantasia medieval que tem. E por que eu afirmo isso? Eu já joguei 4 partidas dele. E todas foram bem bacanas. Mas não foi baseado somente nessas 4 partidas que eu cheguei a essa conclusão. O Sword and Sorcerer é a versão 2.0 de um dungeon crawlers de ficção científica que eu gosto muito. Que é o Galaxy Defender. Esses dois jogos são dos mesmos autores. Então eu já curto essa mecânica de inteligência artificial há muito tempo. Considero ela uma das melhores que tem. Que é que cada inimigo tem uma reação diferente de acordo com a forma dele lutar. Então tem inimigo que se estiver longe e ele for bom de ranged, ele continua atirando. Mas se ele for bom de close combat, ele vai se mover pra cima pra poder entrar em close combat e poder bater. Isso deixa o jogo bem estratégico. Então não tinha como eu não curtir Sword and Sorcerer. As regras de evento sofrendo umas melhorias com relação ao Galaxy Defender. Se você clicar aqui em cima, você pode ver o review desse jogo que eu já fiz aqui no canal. O esquema de evolução de personagem, de compras de itens. Enfim, um monte de coisa foi melhorada. Que fez de Sword and Sorcerer, pra mim, ser o melhor jogo de Dungeon Crawler disponível no mercado. Ah, Fabrício, mas tem Gloomhaven. Na boa, já joguei Gloomhaven, cara. E não tem nada de mais. O Gloomhaven, ele só é bom porque ele tem um sistema de personalização de personagem bem bacana. Onde você bota as cartinhas dentro de uma caixa com a miniatura. E o sistema de campanha. Tirando isso, Gloomhaven só tem tamanho. Você não precisa gastar uma fortuna pra trazer ele lá de fora. Tem Sword and Sorcerer aí, cara, em um monte de loja. Ah, Fabrício, mas o Decent. Eu comprei o Decent quando saiu a segunda edição. E na boa, é um jogo que só um lado se diverte. A partir da evolução dos personagens, o Overlord vira um empurrador de miniatura. Só os jogadores se divertem. Ah, Fabrício, você jogou errado. É só você botar armadilhas, não sei o que. Brother, não tem disso. O Overlord no Decent não se diverte. Então esquece esses jogos gringos que custam uma fortuna pra você trazer. Corre na loja que ainda tem o seu Sword and Sorcerer aí pra você comprar. E olha que a Devi nem responde meus e-mails, hein. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Urte e compartilha pra ajudar na divulgação. Escreve aí embaixo qual é o seu dungeon crawler preferido. Corre no Instagram e segue o Aftermath pra ver conteúdo exclusivo. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!